Gente, eu adoro quando ele vem aqui, um patrão meu que eu tenho um carinho enorme e hoje ele tá lançando um livro. Seu Duda Kalil, seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Ai, vozinha, que maravilhosa. Eu adoro te vir aqui no seu programa, porque você sempre é muito fofa e muito querida. Tá lançando um livro agora, Brasil, que veio aqui especialmente no programa pra falar um pouco desse livro. Qual que é o título do livro, seu Duda? Ó, o título do livro é Como Venci na Vida Catando Açaí. Não sei se vocês conseguem pegar, se a câmera pega melhor. Como Venci na Vida Catando Açaí. Porque eu simplesmente, gente, Rose, uma coisa muito importante, queria te agradecer inclusive por essa oportunidade. Gente, devia lançar esse livro aqui pra vocês, porque esse livro fala daquilo que vocês estão muito acostumados a viver. Que é sempre uma vidinha muito, muito, muito desgraçadinha, assim como foi a minha. Eu não sei se você sabe, na verdade a Rose já sabe, mas às vezes você de casa não sabe. Eu sou uma pessoa que vim de baixo. Eu sou uma pessoa que passei muita necessidade na vida. Eu até os 17 anos, a Rose sabe disso. Eu catei muito açaí na minha vida. E é exatamente disso que esse livro aqui fala, Rose. Ele começa com uma história maravilhosa, que é a minha história, né? De uma pessoa, de uma criança que nasceu numa tribo indígena lá no Alto Xingu. E que foi dispensada, porque eu não sei se vocês sabem, gente, as índias e os índios. Essas tribos indígenas, quando uma criança nasce diferente, quando uma criança já nasce com esse cabelo sedoso e comprido. Quando uma criança já nasce com essa arcada dentária, eles não aceitam. Mentira. É verdade. É verdade. Simplesmente, gente, quando eu nasci, eu já nasci toda bonita como eu tava. E eles me colocaram, olha que poste isso, Rose, me colocaram dentro de uma casca de palmeira e me soltaram no rio. Na época, quando eu saí na Bahia de Guajará, eu simplesmente fui apelidado de o Moisés do Guajará. Ô, seu Duda, mas uma dúvida aqui. Como é que essa cabeçona do senhor cobre uma folha? Ai, os índios são maravilhosos, né? Fizeram um cabelo que eu posso fazer. Ai, seu Duda, então, mas aqui, no seu livro, o senhor dá dica pras pessoas, assim, que, né, tem dificuldade, mas que quer vencer na vida? Claro, gente, a palavra-chave do meu livro é essa aqui, ó, açaí, tá? É verdade, não, porque assim, eu vou ensinar você a sair da desgraceira que você vive, a sair da preocupação que você tem. Você vai a sair de tudo que é ruim na sua vida. É um livro de superação, é um livro que mostra o quanto você, que tá em casa, com uma vida triste, com uma roupinha esbarrapada, o quanto você pode lutar e vencer na vida, assim como eu venci, graças ao Deus. Entendi. Fala pro público de casa, então, onde que a pessoa consegue comprar seu livro. Maravilhosa. Esse livro, gente, vocês vão encontrar em todos os lugares que vocês frequentam, porque eu tive a preocupação de que você pobre tivesse acesso ao livro. Então, eu vou vender ele na porta de hospitais públicos, ele vai estar sendo vendido em creches, ele vai estar sendo vendido, Rose, em portas de presídio. Então, é uma coisa, eu sei que vocês vão, né, visitar os parentes, enfim, é uma coisa maravilhosa. Esse livro, ele também é cheio de figuras, qualquer um pode ler, qualquer um vai entender, tá? Porque eu realmente queria que vocês tivessem acesso. Entendi, e o senhor chegou a ler seu próprio livro? Não, eu ainda não li, infelizmente, chegou na editora, eu não pude ler, mas eu vou ler em breve. E esse não é o único livro que eu vou lançar. Eu pretendo lançar um outro livro, futuramente, que é o seguinte, o título dele. É Dessa Vida, Levarei Somente Duas Gotas de Chá Mel. Ah, chá mel é o perfume. Oh, já passei esse perfume demais, né, cara? De ser o Duda, gente. Não, não é, Rose. Chá mel é um chá que eu faço, eu coloco duas colherinhas de mel, inclusive estou industrializando, trouxe pra você aqui, olha só. Essa garota pegando? Peraí, mas o senhor, é o livro ou é um chá? Chá mel de Duda Kalil. Então, se você compra o livro, você ganha um envelopinho de chá, tá? Eu trouxe aqui pra você, olha, maravilhoso. Ai, me entende, seu Duda. Imagina. Deu um pang, viu? Imagina. Então é isso. Esse exemplar eu vou deixar pra você. Esse é meu, né? Esse é seu, tá? Olha, com dedicatório e tudo. Obrigada, seu Duda. Ai, que bom que você gostou. Rose, eu preciso ir. Vamos fechar o programa comigo? Vamos. Não vai embora, não. Tá bom, vamos ficar lá. Vamos chamar a música com o Baby, né? Vamos cantar uma música agora maravilhosa, tá, gente? Fica aí. Beijo, mano. Ai, que bom, né? Ai, que bom, né? Ai, que bom, né? Ai, que bom, né? Obrigado.